Eu estou passando por aqui hoje, gente, porque eu tive um sonho, e esse sonho é um aviso. A espiritualidade me mostrou. Essa noite eu tive uma projeção astral e eu fui passear em vários lugares. E a espiritualidade me emitiu vários alertas durante essa noite. E eu queria estar passando para vocês aqui esses alertas, tá? Acontecendo muito isso agora nos últimos dias. Infelizmente nós tivemos uma tragédia numa escola, onde foi fatal a uma vítima de 71 anos, a uma professora. Foi falado sobre esse atentado, foi visto, foi várias vezes alertado. Infelizmente veio acontecendo, a própria espiritualidade emitiu um alerta físico, né? Trazendo preocupações em cima do que aconteceu. E a espiritualidade me mostrou o seguinte essa noite. Ela me levou a várias escolas, a vários lugares, tá? E são lugares que a espiritualidade me mostrou que é a corrente do perigo. Pode acontecer. Eu vou falar algumas cidades, tá, gente? Cidade de Limeira, com atentado em escola. A cidade de Limeira passará por esse atrito. A cidade de Limeira, podendo aí ser notícias, infelizmente, no âmbito escolar, com situações de tragédia, tá? Outra cidade também, que eu fiquei muito impactado até mesmo com essa cidade, a hora que eu olhei. Porque é uma cidade santa, tá? É Nossa Senhora Aparecida. Cidade de Aparecida do Norte. Numa escola de Aparecida do Norte. Também tendo um acontecimento, tá? Outra cidade que eu quero estar deixando aqui é a cidade de Ribeirão Preto, com tragédia em escola também, tá? A espiritualidade também me mostrou algo no Rio de Janeiro, tá? Algo em Campinas, tudo envolvendo escolas, este ciclo, tá? Então era isso que eu queria deixar aqui pra vocês, referente a isso, tá, gente? Agora, eu vou começar a passar pra vocês, tá? Os signos, tá? Os signos através das previsões junto às cartas, tá? Então vocês que estão aí, vocês vão receber a previsão dos signos agora, tá? Primeiro signo é o signo de Ares. Signo de Ares. Você passará por uma mudança muito grande e positiva, você se libertando e se desprendendo do passado. Entrando numa fase onde as coisas vêm se desenrolando pro lado positivo e a entrada de dinheiro grande na sua vida, Ariano. Você passando por uma fase boa de recebimento, vendas e grandes negócios. Pra você que é do signo de Touro. Pra você que é do signo de Touro. As previsões. Dá uma paradinha por aqui, espera aí. Vejo você saindo de uma fase ruim, de lutas, transformações, encerrando ciclos, até mesmo com problemas de saúde, Taurino. Você recebendo mensagens e alívios de cura. São Jorge Guerreiro te traz caminhos abertos pro lado profissional. Você fechando grandes negócios, parcerias, abrindo comércios. Tendo uma fase boa no lado profissional. Momento de colheita, momento de alegria, momento de família, momento de se conectar com pessoas que estão ao seu redor. E até mesmo dar uma peneirada naquelas pessoas que você sente que tem inveja, que tem raiva, que tem ódio de você. Você vem sentindo muitas coisas que estão ao seu redor. Escute a sua intuição, Taurino. Você, que é do signo de gêmeos. As previsões para o signo de gêmeos. Você que é do signo de gêmeos, você assinando carteira de trabalho. Você saindo da escassez profissional e entrando nas vitórias, conquistas profissionais. Um grande amigo te trará uma boa notícia. Geminiano, você aceite conselhos. Escute, às vezes, o escutar é o lado, é o momento de aprender. Você passará por uma fase atribulada em questões judiciais. Pode perder até uma causa na justiça. Você, que é do signo de câncer. Você, que é do signo de câncer. Você, que é do signo de câncer. Eu vejo um corte canceriano na sua vida. Uma separação, uma intriga, uma decepção amorosa. Chaves de aberturas na sua vida. Novos caminhos, tá? Você se desprendendo de algo abusivo e entrando numa linha de tranquilidade, paz. Às vezes, essa separação que está vindo para você pode ser um grande livramento. Vejo você plantando para uma colheita futura. Comece, faça, evolua. Você está no caminho certo. Porém, a sua colheita, ela vem de outubro adiante. Você, que é do signo de virgem. Você, que é virginiano. Você, que é do signo de virgem. Cuidado com mulher falsa, invejosa, faladeira e fofoqueira. Feitiços, energias negativas e muita inveja em cima de você. Vejo você brilhando, tendo luz, tendo prosperidade. Mamãe Oxum me mostra uma fase muito boa de realização financeira. Cuidado com pessoas aí te dando calote. Cuidado com dinheiro emprestado. Cuidado com perdas e prejuízos financeiros. Você, que é do signo de Libra. Você, Libriano. Está passando por aqui hoje. Você, que é do signo de Libra. Momento de gravidez. Anunciação de gravidez. Casamento e realização na vida amorosa. Vejo você aprendendo. Passando em concurso. Evoluindo a sua linha de sabedoria. Momento de prosperidade. Sorte para você, Libriano. Você vai receber um dinheiro grande. Faça jogos. Você está com uma corrente de sorte ao seu lado. Você, que é do signo de Leão. Você, que é Leonino. As previsões para você do signo de Leão. Você, que é do signo de Leão. Uma pessoa falsa se aproximando de você. Aparenta ter uns 43 anos. Pode bater em sua porta pedindo ajuda. Porém, cuidado. Ele pode te dar uma rasteira futura. Vejo você ancorado em alguns assuntos da sua vida. Acendo uma vela branca. Chame seu anjo da guarda, Leonino, para ele resolver certas questões que estão com grandes obstáculos. Um momento de luz chegando na sua vida. Tudo se clareando. Trazendo para você movimento profissional e financeiro. Cuidado com dívidas excessivas. Você, que é do signo de Escorpião. Você, que é do signo de Escorpião. Cautere o sentimento de ciúmes. Inveja num relacionamento. Pode te prejudicar também. Cuidado com fofoca. Procure saber a verdade antes de ir estourando em qualquer assunto na sua vida afetiva. Cuidado com o homem que aparecerá no seu caminho. Te trazendo propostas. Não aceite. Pode ser uma fria. Vejo perdas, prejuízos. E cuidado com pequenos roubos. Você, que é do signo de Sagittário. Você é Sagittariano. Vejo você passando por uma fase ruim. Uma fase negativa referente à sua saúde. Cuidado com conflitos emocionais. Pode abalar seu lado emocional. Vejo uma fase muito boa. Transformadora na sua vida amorosa. Você encontrando um grande amor. E podendo até mesmo ir para uma linha de casamento e formação de família. Vejo você trazendo alegrias. Momentos únicos na sua vida. Você que é do signo de Capricórnio. Signo de Capricórnio. Previsões para o signo de Capricórnio. A cigana mostra a transformação positiva no seu lado profissional. Você vai mudar de emprego ou abrir um comércio. Vejo você saindo de batalhas e lutas na sua saúde. Entrando num momento de cura. Realização com pessoas que estão ao seu redor. Porém, cuidado. Uma mulher vai tentar te enganar. Você que é do signo de Aquário. Aquariano. Previsões para o signo de Aquário. Cuidado, principalmente à noite, com pessoas e multidões. Não é um momento de seguir em festas, baladas, tá? Principalmente não entre em bares. Nos próximas três semanas. Caminhos abertos e de escolha do seu livre-arbítrio. Aparecerá a oportunidade de mudança de emprego. Pois a escolha é sua. Recomeço na sua vida, tá? Veja anunciando uma gravidez. E momentos únicos na vida do Aquariano. Veja um grande dinheiro entrando que está preso judicialmente há muitos anos. Para você que é do signo de peixe. Você vendendo casa. Vendendo moradia. Trocando de carro, tá? Se desprendendo do passado. Entrando num novo ciclo. Após lutas, batalhas e sacrifícios, grandes vitórias. O momento até mesmo de uma ressurreição na sua vida. Algo sendo ressuscitado do passado. Até mesmo para transformar seus caminhos. Pisciniano. Momentos de viagens. Momentos de curtição junto a grandes amigos. Veja uma fase muito boa. Essas são as previsões para os signos, gente. Previsões para os signos. Agora eu vou tirar. Tá? Três. Três. Sequências de números. Para o jogo do bicho. Tá? Milhar centena. Para o jogo do bicho. Para quem gosta de fazer a fezinha no jogo do bicho. A primeira milhar centena do jogo do bicho. Tá? Ela vem trazendo para mim. A milhar. Dois mil duzentos e trinta e um. Milhar centena. A segunda milhar centena. Vem trazendo dois mil trezentos e dezoito. A terceira milhar centena. Oito mil cento e trinta e dois. Eu vou trazer mais três. Milhares para o jogo do bicho. Tá? A terceira milhar para o jogo do bicho. Oito mil setecentos e dezessete. Quarta milhar para o jogo do bicho. Sete mil cento e setenta e oito. Outra milhar para o jogo do bicho. Mil setecentos e setenta e dois. Joguem com fé. Milhar centena. Tá? Números para a Mega Sena. Números para a Mega Sena para as próximas nove semanas. Números para a Mega Sena. Números para a Mega Sena para as próximas nove semanas. Números para a Mega Sena. Número 11, número 12, número 30, 36, número 20 e número 40. Números da Mega Sena Para as próximas nove semanas Número 2 Número 17 Número 18 22 27 e 39 Números da Mega Sena Para as próximas nove semanas Números da Mega Sena Para as próximas nove semanas É o número 2 O número 5 O número 25 29, 14 e 60 Previsões Terno Terno para o jogo do bicho Terno para o jogo do bicho Terno para o jogo do bicho Tavão, cobra e cachorro Terno para o jogo do bicho Terno para o jogo do bicho Touro, pavão e borboleta Terno para o jogo do bicho 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 Atendido é, gente Vamos lá Previsões vindo pra mim Previsão nova, gente Previsão nova, um ataque Hum Uma farmácia Uma farmácia muito conhecida Passando por momentos De desespero nos próximos dias Uma farmácia Muito conhecida Passará por momentos de pânico Muito desespero nos próximos dias Uma pessoa De Santa Catarina Ganhando na Mega Sena Uma mulher de Santa Catarina Ganhando um prêmio Sozinha Um prêmio único Da Mega Sena Uma grande fortuna Uma mulher ficando milionária Em Santa Catarina Tá União de Santa Catarina Uma mulher de Santa Catarina Amém.